Então, eu vou passar a palavra para a Célia Chaves para a gente começar. Bom, eu quero em primeiro lugar agradecer em nome da Federação Nacional dos Farmacêuticos e do Comitê Nacional para a Provoção do Uso Racional de Medicamentos o convite para estar nesse fórum que, quando eu fiquei sabendo e recebi o convite, eu digo, eu tenho que dar um jeito de estar lá, porque essa é uma das grandes lutas que a gente tem tido, de tentar nos aproximarmos ao máximo de todos os movimentos, de todos os fóruns, de todas as instituições, de todos os momentos em que essa questão da medicalização é tratada. Então, sempre que a gente pode, nunca nos furtamos de fazer esse diálogo, porque realmente nós precisamos, cada vez mais, nos unir. Aqueles que têm essa reação, essa resistência, como diz a nossa mesa, precisamos nos unir para efetivamente termos algum resultado nessa luta nossa contra esse processo crucial que nós temos de medicalização no nosso país. Bom, a minha apresentação vai ser um pouco contando as nossas ações, as ações do Comitê do Uso Racional de Medicamentos, o que a gente tem feito e como é que a gente pode, então, tentar se integrar mais e, quem sabe, unir os esforços e, quem sabe, um está fortalecendo aí a ação do outro. A federação, enquanto federação, faz parte do fórum da medicalização, desde que soubemos da existência e temos procurado, então, participar de todos esses espaços. Pode passar, então, por favor? Bom, mas, assim, para começar, eu só queria dizer, sim, em que conceitos nós nos calcamos para tratar a questão do uso racional de medicamentos, já que faz parte desse comitê que tenta promover o uso racional. Nós nos baseamos no conceito da Organização Mundial de Saúde, que diz que o uso racional de medicamentos significa utilizar o medicamento, claro, quando ele deve ser utilizado, utilizá-lo de modo a maximizar a sua eficiência, minimizar o risco de reações adversas, isso é fundamental, e é um custo razoável, porque a questão do uso racional também leva em conta o quanto que se gasta, o quanto custa você fazer esse processo de medicalização. Próximo, por favor. Bom, então, a gente diz que temos uso racional de medicamentos quando os pacientes recebem o medicamento apropriado para a sua situação clínica, e isso é fundamental nessa discussão que a gente vem tendo, de que realmente se certificar de que aquele paciente, de que aquela pessoa precisa efetivamente, e aquele medicamento em especial. E aí, claro, nas doses que se acessuassem às suas necessidades individuais, pode passar pelo tempo necessário, e ao menor custo possível, tanto para ele, quanto para a sociedade, porque é uma outra coisa que, às vezes, a gente só pensa individualmente, mas o medicamento tem um custo muito grande para a sociedade. Aquilo que se investe em medicamento, que muitas vezes a gente diz que o SUS tem medicamento gratuito, ele não é gratuito, ele é muito bem pago, é pago por nós que pagamos os impostos. E todos nós, de alguma maneira, estamos custeando esse produto. Pode passar, por favor? Bom, então a gente pode concluir que o uso racional de medicamentos, obrigatoriamente, vai ter que incluir uma escolha terapêutica adequada. Essa é a primeira premissa, de que haja necessidade de sua utilização, e de que essa escolha seja a mais adequada possível. Na sequência, esse medicamento tem que ser apropriado para aquela pessoa, considerando tanto a sua eficácia, quanto a sua segurança, quanto a conveniência para o paciente, e a questão do custo. Na sequência, obviamente, aquilo que já foi colocado, na dose, na administração, na duração do tratamento apropriado. O paciente também, eles têm que estar apropriados para receber aquele medicamento, que isso é, ele tem que ter uma inexistência de contraindicação e a mínima probabilidade de reações adversas, que ocorrem em grande número dos medicamentos. E ainda tem que ter uma dispensação correta, que inclua necessariamente uma orientação adequada, que é dada pelos profissionais, prescritores, e também pelos dispensadores, no caso dos farmacêuticos. E ainda tem que, obviamente, ter uma desão do paciente, senão aquele medicamento não vai produzir o efeito desejado, podendo, muitas vezes, causar os efeitos adversos, e sem produzir o efeito desejado. Então, essa desão também, ela completa esse ciclo. Pode passar, por favor? E ainda, claro, ter todo o segmento, né, desses efeitos, para ver se, efetivamente, não vai, não está havendo, né, esses efeitos adversos. Pode passar, por favor? Bom, e aí, em contrapartida, né, a gente consegue identificar quando está havendo uma irracionalidade da utilização dos medicamentos, quando acontece exatamente o contrário, né, daquilo que a gente viu. Então, vamos ver. Pode passar. Quando não há indicação para aquela condição específica, né, e isso, infelizmente, é o caso de grande parte, né, das indicações, né, que não há uma indicação real, concreta, mas que é feita a utilização a partir de uma pseudoindicação para aquele paciente. Pode passar. Que tem eficácia duvidosa ou que não tenha sido demonstrada, né, então, é o caso de utilização de uma série de medicamentos que ainda estão em estudo, mas que aparecem, né, com uma salvação, né, de todos os males. Pode passar. De segurança não estabelecida, e esse é o outro grande problema, né, não basta ter eficácia, tem que ter uma segurança garantida também. O próximo, e óbvio, né, a via de administração, a dose, a duração definidas, né, de forma incorreta, pode passar. Associação duvidosa, né, que é um outro problema que acontece muito, né, na polifarmácia, como nós chamamos. E ainda, ser incompatível com as características fisiológicas ou patológicas do paciente. Também tem que ser ver, né, o medicamento não pode ser visto como uma coisa isolada, ele vai ser usado em cada paciente, cada paciente tem que ser avaliado para ver se efetivamente ele pode fazer uso, né, daquele medicamento. Embora ele possa, né, o medicamento possa ser prescrito genericamente para um determinado problema, mas cada paciente tem que ser avaliado para ver se efetivamente pode haver, né, essa indicação. Pode passar, por favor. Bom, e por que que acontece tal do uso irracional que a gente tanto combate, que a gente tenta, né, promover, né, ou a racionalidade deste uso? Pode passar. Bom, em primeiro lugar, porque o medicamento, infelizmente, não é uma questão do Brasil e no mundo inteiro, pelo menos no mundo capitalista, né, o medicamento tem um caráter eminentemente mercadológico. O medicamento é considerado uma mercadoria e, como tal, ele tem que ser vendido a qualquer custo e a qualquer preço. Esse é um dos grandes problemas que a gente não consegue ver o medicamento como um produto que vai, né, ou pode, né, produzir saúde, né, como um bem que seja útil, né, na solução dos problemas de doença, né, das pessoas. E aí vem toda uma característica, né, a característica da polifarmácia, que as pessoas realmente fazem uso de uma série de medicamentos, pode passar. A chamada, né, é conhecida em puloterapia, onde existe, né, as farmácias são levadas a fazer uma série de promoções e ter que vender, né, empurrar, literalmente, aos usuários. Toda a propaganda que existe em torno do medicamento, né, na mídia, a propaganda dos medicamentos de venda livre e para os profissionais de saúde, a propaganda dos demais, né, que é massiva, que é intensa e que geralmente utiliza, né, os nossos. Agora tem toda uma nova leva aí de medicamento, de propaganda com artistas, né, com aquele artista mais querido, mais conhecido do público, que é ele que vai fazer a propaganda do medicamento, dizendo que aquele medicamento é a solução do problema. Há prevalência ainda, apesar de toda a tentativa, né, a partir da introdução dos genéricos no país, a tentativa de se conhecer o medicamento pelo seu nome, a gente chama nome genérico, mas, enfim, pelo nome da substância e não pelo nome fantasia, né, pelo nome de marca, que leva também, obviamente, ao consumo, né, exagerado do produto. E, pode passar, e aí eu tenho, né, alguns exemplos, assim, né, dessa situação do uso irracional. Esse é o da polifarmácia. Esse é muito conhecido, muitas pessoas estão nessa situação, né, de ter que tomar um medicamento para resolver o problema do outro, né, então isso, assim, parece uma piada, mas é verdade. Então, uma determinada pessoa, ela toma o tal do medicamento vermelho para resolver o seu problema, mas esse medicamento causa um outro problema, que ela tem que tomar o azul para tratar do efeito colateral do vermelho e, na sequência, uma cascata, né, ela acaba tomando o verde para tratar do efeito do azul e assim sucessivamente. Isso é muito comum, né, medicamentos que trazem, que causam, né, reações e situações bem desagradáveis que levam as pessoas, realmente, a ter que consumir um outro produto para tentar compensar, né, o mal que aquele medicamento está causando. Então, é um dos grandes problemas que aumenta mais ainda essa questão. O outro é do uso inapropriado, por exemplo, né, trouxe aqui como exemplo a questão dos antimicrobianos, que é uma coisa séria e que atinge e que nos pega desde a infância, né, até, 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 por toda a vida, né, a utilização inadequada de antibióticos, quando se tem uma série de regras, de normativas, de diretrizes, né, estabelecendo como deve ser a utilização desse produto. Pode passar? E o outro é justamente a não observância dessas diretrizes. Nós, infelizmente, ainda não temos diretrizes, né, protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas para todos, para todas as doenças, para todos os, né, os problemas, mas temos um número bem considerável e mesmo esses, muitas vezes, não são obedecidos, né, pelos prescritores. Pode passar, por favor? A automedicação, né, que ocorre, que, por um lado, é um direito, né, do usuário se automedicar entre aqueles medicamentos que são de venda livre, mas que induz pessoas que, muitas vezes, estão em grupos como aquele que eu tentei retratar ali, né, a terceira idade, a gestante e também as crianças que acabam sendo induzidas, né, e que são mais vulneráveis, né, à ação, muitas vezes, desses produtos. Pode passar. Bom, e aí nós temos uma série de consequências, algumas bastante graves, né, e algumas que levam, inclusive, a óbito, né, as pessoas que fazem uso inadequado, como, por exemplo, os amalgésicos, que a grande maioria deles produzem hemorragia digestiva, diminuição de defesa do organismo. Pode passar. Como no caso dos produtos, né, para tosse, resfriado, enfim, que tem uma profusão, né, de medicamentos que apenas amenizam os sintomas, que não curam na realidade, e muitos deles são completamente ineficazes, inúteis. Pode passar. Os antibióticos, né, que a gente já tinha comentado lá e que levam à resistência microbiana, que tem sido casos, inclusive, né, de vários, né, vários casos que a gente tem visto na mídia recentemente, né, que levam à óbito pacientes que acabam não conseguindo se tratar, porque não tem mais, né, o que se utilizar, porque já se começa utilizando o que tem de mais potente, né, se aquilo não dá conta, não vai ser um, né, de menos atividade que vai conseguir resolver. Então, é um dos graves problemas que a gente tem com a utilização irracional. Pode passar, por favor? Bom, os produtos para emagrecer, né, sem dúvida, tem toda uma polêmica aí, alguns foram retirados do mercado, outros ainda permanecem, vira e mexe, está se discutindo, né, esse tipo de medicamentos e que levam a sérios distúrbios cardiovasculares, a transtornos psiquiátricos, a dependência e a risco de vida, né, pela utilização desses produtos. Porra, sim, por favor. E aí a gente tem, né, esse quadro, que talvez seja de conhecimento de alguns de vocês, que mostra uma medicalização da vida, né, desde que as pessoas nascem até as pessoas morrerem, elas passam por fases da vida em que parece que é obrigação a gente utilizar um desses produtos. Então, a criança dificilmente sai da infância sem tomar um antibiótico, aí vem, né, o nosso conhecido, né, metilfenidato para as crianças enriquetas, né, para as crianças normais, na realidade. As anfetaminas, né, para as meninas que querem ficar com o corpinho de modelos, energéticos para os rapazes, né, que estão na adolescência. A afluxetina, né, para a mulher estressada com a tripla, o quadro, a jornada de trabalho. O pai de família, digamos assim, né, tradicionalmente falando, ali estressado também, aí tomando camitidina, que está com úlcera. Talvez ter estressado o outro ter tomado muito medicamento. E o vovô, a vovó, que tomam todos. Então, realmente é difícil, né, uma pessoa conseguir passar a sua vida sem, pelo menos, uma dessas fases aí, né, tomar algum desses tipos. Eu, felizmente, estou conseguindo chegar à terceira idade sem passar por língua dessas fases. A não ser, talvez, eu acho que quando eu era criança tinha muito problema de garganta, eu tinha, eu sei que tomei algumas injeções de penicilina. Mas, tirando isso, eu consegui chegar lá e ainda não entrei nessa polifarmácia, nessa medicalização, que só eu consigo superar isso. Mas, realmente, eu posso, eu sei, eu não sou a regra. Eu sou uma exceção, infelizmente. Pode passar? E é que isso aqui é uma tirinha que eu tirei do jornal, lá da minha cidade, de Porto Alegre, ontem. Que eu achei, assim, perfeito. Ele, digo, venha casar, tirei uma foto, digo, eu vou colocar na apresentação. Essa semana toda, esse cartunista está discutindo a questão do medicamento e da droga. Então, nesse dia, foi assim, o Dinho, né, que é o personagem, conversando com o amiguinho, quer dizer que a cervejinha é da mamãe? E ele disse, sim, é droga. E o comprimido para a dor de cabeça do papai, sim, é droga. E aí, ele pergunta, e a pílula que eles me dão para eu ficar bonzinho? E aí, o Dinho ficou mudo e não conseguiu responder, né, obviamente. Também é uma droga. Bom, vamos lá, gente. Vamos entrar, então, agora, como é que a gente enfrenta essa situação, tá? Como é que a federação e a participação da federação do Comitê do Uso Racional estão fazendo esse enfrentamento dessa situação? O que a gente está propondo? Bom, vamos lá. Primeiro, só para mostrar que a Federação Nacional dos Farmacêuticos, já desde 97, mais intensamente, não que anteriormente ela não tivesse essa preocupação, mas, a partir de 97, a gente lançou essa campanha em nível nacional, envolvendo, né, não só os profissionais, mas a população em geral, sobre o uso que, na época, a gente chamava o uso correto dos medicamentos. E, a partir dali, a gente teve, realmente, uma ação mais intensa, né, em relação a essa questão. Pode passar? E, para mostrar também que os estudantes de farmácia têm uma presença forte nessa luta do uso racional, tanto é que, no ENEF, no Encontro Nacional dos Estudantes, que se realizou em 99, em Goiânia, eles definiram esse dia, 5 de maio, como dia nacional para promoção do uso racional, para o uso correto, que eles chamam também, dos medicamentos. E, desde então, todo ano, neste dia, inclusive, em alguns estados, já tem esse dia como um dia estadual, em alguns municípios, né, como dia municipal. E, tem, portanto, aumentado, né, essa luta, já como estudante de farmácia, nesse processo. Pode passar, por favor? Bom, e aí vem o início do comitê, né. Uma outra ação que a Federação fez, em conjunto com a FEMAN, a Federação Nacional dos Médicos, e a Envisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a gente realizou, em 2005 e terminou, em 2006, uma série de seminários abordando a questão da propaganda dos medicamentos e o uso racional. Esse seminário, ele ocorreu em várias regiões do país, como está ali, teve, finalmente, uma etapa final em Brasília. E, entre as várias decisões e propostas que saíram desse seminário, uma delas foi a da criação do comitê. Então, vamos passar à próxima. O comitê, então, foi criado, em 2007, por uma portaria do Ministério da Saúde. Então, ele está ligado ao Ministério da Saúde, tem participação também da Anvisa e da Opas. E é composto por um conjunto de entidades profissionais ligadas à prescrição, à dispensação de medicamentos, mas também da Sociedade Civil, tem Fórum de Defesa do Consumidor, tem outras instâncias também governamentais, como o Ministério da Educação, porque entendemos da importância do processo da educação estar junto a ele. Então, a partir de 2007, se criou o comitê. O comitê, então, pode passar ao próximo, estabeleceu um plano de ação. E esse plano de ação está calcado nesses quatro eixos. Um deles é o eixo da educação, o outro da regulação, o outro da informação e o outro da pesquisa. Então, eu vou procurar mostrar para vocês, pelo menos, um exemplo de cada um deles, o que a gente tem procurado realizar para dar conta e cumprir esse nosso plano de ação. Pode passar? Aqui só, eu vou deixar esse material para vocês, pode disponibilizar, só para mostrar quais são os objetivos dentro do eixo da educação. Pode passar? E aí, a gente tem como exemplo, acho que passa mais um, que a ideia é atuar tanto na graduação quanto na pós-graduação, em todos os processos de educação, inclusive educação popular, saúde, qualquer atividade. E aí, um dos produtos, digamos assim, que a gente tem conseguido realizar são os congressos de uso racional. O primeiro congresso, ele se realizou ainda sem a participação do comitê. Mas, a partir do segundo congresso que aconteceu em 2007, lá em Florianópolis, depois nós tivemos, em 2009, o terceiro, aliás, congresso em Fortaleza, 2012, foi aqui na Bahia, o quarto congresso, e o quinto aconteceu no ano passado, lá em São Paulo. E nós já estamos preparando o sexto para o ano que vem, ainda sem local definido, mas ele já está em elaboração. Então, este congresso, ele procura trabalhar essa questão, e procura trazer cada vez mais esse esforço que nós temos tido, e aí eu aproveito para convidá-los todos, né, ficarem atentos aí para o chamamento do próximo congresso, a tentativa de ampliar cada vez mais as pessoas, né, o tipo de participantes. Então, a gente procurou trazer não só os profissionais, mas os usuários dos medicamentos, inclusive no último congresso de São Paulo, a gente fez oficinas, fez cursos específicos, inclusive para o controle social do SUS, né, chamando conselheiros de saúde, tentando cada vez mais atrair um público que é o que realmente sofre essas ações, né, não ficar centrado apenas, né, nos profissionais que prescrevem ou que dispensam, enfim, né, que estão envolvidos mais diretamente com a questão do medicamento. Então, esse é o nosso anseio de nós ampliarmos cada vez mais essa participação, então a gente conta com todos vocês aí para fazer essa divulgação, né, do próximo congresso, que eu não sei ainda, não posso fazer o convite direto para onde vai ser, mas certo que ele vai ocorrer em 2016. O próximo, por favor. Bom, e outras coisas que a gente faz são palestras, mesas redondas, campanhas, né, mesas redondas que nem essa que a gente está aqui, então é o que eu disse. Sempre que a gente é convidado, sempre que a gente tem a oportunidade de estar num espaço onde essa questão, né, do uso do medicamento esteja na roda, a gente dá um jeito, né, eu e todos os membros, né, do comitê damos um jeito de estar presentes para justamente tentar fazer a divulgação e ao mesmo tempo, né, estreitar os laços, né, com esses outros atores importantes nesse processo. Pode passar? Bom, e aí temos o outro eixo, que é o eixo da regulação, que a gente também tem feito algumas atuações importantes. Aqui estão os vários objetivos, pode passar? Esse também continua. E aí a gente tem, assim, algumas ações que a gente conseguiu ter interferência, ter ação, né, que, por exemplo, a definição das boas práticas farmacêuticas, que definem todo o processo de dispensação e de serviços farmacêuticos oferecidos nas farmácias, que influenciam muito, né, a utilização correta ou não dos medicamentos. A RDC-20, que estabeleceu as restrições para a utilização de antibióticos, né, exigindo a retenção de receita para aquisição de antibióticos. E essa portaria, acho que dá mais um enter só, porque acho que eu botei ali que ela está em revisão. É uma portaria que já existe, né, que está em revisão agora sobre o trabalho, né, do profissional farmacêutico, no caso, mais especificamente na área do hospital, que também é muito importante para a utilização de medicamentos. Mas, sem dúvida, o grande avanço que a gente teve em termos de legislação foi essa lei no ano passado, que a gente conseguiu aprovar no Congresso Nacional, depois de mais de 20 anos de luta e que, pelo menos, no papel, e claro que o nosso grande trabalho agora é transformar isso em realidade, transforma a farmácia no estabelecimento de saúde, né, tenta passar a farmácia de um mero estabelecimento comercial para o estabelecimento de saúde. Para o estabelecimento onde se presta serviço de saúde, não simplesmente onde se vende uma mercadoria chamada medicamento. Que é a grande luta, né, que nós todos temos a partir de agora, de fazer isso realmente virar realidade. Pode passar, por favor. Aí, o outro eixo, o eixo da informação, pode passar, não vou nesses detalhamentos, só para mostrar que a gente tem bem definida uma série de atividades, pode passar. E aí, um dos grandes êxitos que a gente teve foi a criação dessa rede, a Rebracim, que é a rede brasileira dos Centros de Serviço de Informação sobre Medicamentos. Eles existiam isoladamente há anos, alguns com 10, 20, 30 anos de existência, mas eles não tinham um órgão que os congregasse, né. Então, essa rede veio para fortalecer esses centros. Esses centros, eles estão nas universidades, eles estão nos conselhos de farmácia, eles estão nas prefeituras, né, nas secretarias de saúde dos municípios ou dos estados. E eles procuram transmitir, né, oferecer uma informação isenta, né, uma informação onde não haja conflito de interesse, isenta, baseada nas melhores evidências, né, e que realmente possam embasar um profissional a prescrever adequadamente, né, um medicamento. Então, foi uma grande vitória nessa área da informação. Pode passar, por favor? Bom, o outro eixo, e acho que o último, né, é o da pesquisa, né, pode passar. E aí, dentro de várias propostas que nós temos para trabalhar a questão da pesquisa, pode passar, a gente instituiu, em 2009, um prêmio para o uso racional de medicamentos. Né, então, esse prêmio, ele veio, no primeiro momento, sendo realizado anualmente. Então, teve uma edição em 2009, 2010, 2011, 2012, né, chegou a sair. Não, 2012, a gente resolveu passar ele já para a bianual, intercalando com o Congresso, porque a gente não estava dando conta de fazer dois eventos de peso, né, no mesmo ano. E, também, a partir de 2012, a gente definiu que o prêmio se chamaria Limita Van Macker, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma médica, professora, universitária, lá do Rio Grande do Sul, inclusive, da minha terra, e que é uma das grandes batalhadoras, né, para a questão do uso racional de medicamentos. E, esse ano, então, só pode passar que a gente está, então, num processo, já na quinta edição do prêmio. A gente não conseguiu ainda botar na rua, mas está por sair, fiquem atentos. Até porque, assim, o prêmio, como vocês veem ali, ele tem várias categorias. Ele não é um prêmio apenas acadêmico, né, embora seja também, né, se aceita como concorrente ao prêmio, tem a categoria na área da pós-graduação, na área da graduação, mas tem também na área em serviço. Aliás, é o prêmio maior, porque tem um prêmio, inclusive, em dinheiro, é o maior prêmio. É o prêmio para as atuações em serviços de saúde, mas também tem um prêmio na área das entidades, das instituições, dos meios de comunicação ou no óbito da cultura. Então, ele é muito amplo. Teoricamente, qualquer pessoa que esteja ligada a uma entidade, né, ao meio de comunicação, a um projeto cultural, pode vir a participar, né, e concorrer a esse prêmio. Então, o prêmio tem o objetivo de tentar difundir a ideia do uso racional para as mais variadas populações, né, não apenas entre os profissionais de saúde que trabalham com essa questão. Então, fiquem atentos que está saindo aí também o edital do prêmio. Pode passar? Bom, e ali eu finalizo, não com um pensamento, que geralmente as pessoas, né, finalizam suas falas com pensamento. Então, resolvi trazer essa que já é antiga, né, uma tirinha da Mafalda, que eu acho que expressa muito bem, né, toda essa nossa luta. Como está, assim, meio ruim de visualizar, eu vou ler até espanhol também, né, porque a Mafaldita é argentina. Mas, enfim, é ela e a Liberdar, né, que é uma amiguinha dela, estavam caminhando pela rua e passaram por uma farmácia e aí a Liberdar lembrou, farmácia lembrou de medicamento e resolviu perguntar para a Mafaldita se ela sabia que o pai dela, né, o pai da Liberdar tinha ido ao médico. Aí a Mafaldita, sim, médico. E aí a Liberdar disse assim, sim, que foi ao médico para ver se o médico, né, receitava umas pílulas ou algo contra o seu cansaço, sua intranquilidade, sua preocupação, seu nervosismo, seu desequilíbrio, sua ansiedade. E aí que o médico teria dito, tomara que todos os médicos digam isso. Porém, o médico disse, todavia não se inventou nada ainda contra a normalidade. É isso, gente. Mas espero que esse seja o pensamento da Grande Daúde. Obrigada.